Boa tarde, pessoal. Eu vou falar sobre o meu sistema de estudo da língua japonesa nesse vídeo, que consiste na utilização dos livros do Nihongo Soma Tomé. Eu estudei esses livros há muito, muito tempo. Todos eles, eu ainda não terminei de fazer os livros do N1, nem do N2. Até alguns do N3 eu não terminei. E eu consegui prestar a prova do N2, do JLPT. Então eu acho muito interessante fazer um vídeo analisando todos os livros que dá para você usar para estudar o Nihongo Soma Tomé. E eu vou explicar para vocês como é que você pode obtê-los por PDF e tudo mais. Bom, para começar, eu vou começar falando sobre a gramática do Nihongo Soma Tomé. Primeiro, antes de tudo, vamos definir que o Nihongo Soma Tomé tem 5 níveis. Caraca, nem sei o que aconteceu ali. Vamos definir que o Nihongo Soma Tomé tem 5 níveis, do N5 ao N1. Então não importa que nível você seja, você consegue estudar desde mais básico ao mais avançado. E ele tem 5 matérias, que é gramática, kanji, vocabulário, interpretação de texto e interpretação auditiva. Então, por mais que você seja forte em algum tipo de área, se você tiver um ponto fraco, você também consegue estudar esse ponto fraco. Minha tática para estudar o Nihongo Soma Tomé, eu pego um caderno. Aí, com esse caderno, eu fico escrevendo a página, a alternativa, e eu coloco a resposta. E depois que eu terminar a página, eu vou ver a resposta no gabarito, eu vejo se está certo ou errado. É basicamente isso. E eu faço isso muito, muito mesmo. Inúmeras vezes, com várias coisas. Até o ponto de que cheguei páginas que eu não terminei. Começando com o Nihongo Soma Tomé N5. O N5 do Soma Tomé tem apenas um livro com todas as matérias, então é bem encurtado. Tipo, cada matéria deve ter 7 dias, assim por dizer, dias. Porque o Nihongo Soma Tomé, ele divide o seu tempo em dias. Então, a cada dia, você vai ter duas páginas para fazer. Aí, dia 1, faça essas lições. Dia 2, essas lições. E ele vai te explicando. Tanto é que a premissa do livro está aqui embaixo, ó. Se você fazer duas páginas por dia, você consegue terminar o livro em 8 semanas. Esse daqui, por exemplo, está escrito que você termina o livro em 6, se você fazer duas páginas por dia. Porque cada vez que você avança no livro, vai estar escrito o dia e a semana, bem aqui. Então, já que você pode fazer uma rotina, se você quiser. Eu não faço essa rotina, eu só simplesmente vou avançando o conteúdo. Também eu não vejo diferença na importância. Você faz o seu método que você quiser. Mas se você quiser montar uma coisa certinha, usa isso. O N5 tem um livro apenas. O N4 tem dois livros. O N3, N2, N1. Tem cinco livros, um carro para cada matéria. Bom, agora eu vou começar a falar das matérias em específico. A parte de gramática, que é o bom porra, ela é muito, muito, muito boa. Sinceramente. Ela dá muita gramática. No N5, as coisas gramaticais que o livro explica, eu nunca vi algum professor de japonês no Brasil explicar. Porque são coisas que apenas japoneses sentem ou falam. E você descobre isso fazendo exercício. E falando, pera, isso daqui tem diferença? Nossa, eu nunca vi isso sendo usado. E ele vai te explicando. E você vai pegando cada vez mais. Uma coisa intrigante também, é que conforme você vai avançando, ele vai incluindo as estruturas que já foram aprendidas anteriormente nas próximas frases. E aí ele vai completando e acrescentando tudo. Então é interessante você começar desde o básico, a estudar. A gramática do N4 eu já não tenho muito o que falar também, porque ela é a mesma coisa da N5. Só vai aumentando o nível. A N3 eu achei muito, muito legal. Ensinou coisas que eu nunca tinha aprendido antes. Tipo a diferença dos tokoro, porque tem tokoroga, tokoro de... O verbo na forma tatokoro, e ele foi explicando. Eu achei isso muito incrível. Já no N2, no N1, eu já comecei a achar um pouco inútil algumas coisas. Porque é como no português. No português tem um pretérito mais do que perfeito. E as pessoas não usam isso no dia a dia. E o que isso significa? Tem gramáticas que a gente aprende tanto no N2 quanto no N1, do somatomé, que você olha e fala, Cara, isso é inútil. Você não vai usar isso nunca na sua vida. Nenhum próprio japonês fala aquilo. Mas eles estudaram em algum momento na escola. Mas mesmo que você ache aquilo inútil, vai cair na prova do JLPT. Então o Nihongo somatomé é um preparatório para a prova de japonês. Se você quiser ficar fluente mesmo, estuda tudo, mas tenha consciência que na parte de gramática tem estruturas inúteis. E que acabam caindo em livros bem antigos. Aqueles livros com uma estrutura muito formal e perfeita. Uma forma de eu explicar isso melhor para vocês é se vocês lerem a Bíblia. Porque a Bíblia tem estruturas formais do português que são tão avançadas, tão formais, que tem pessoas que nem sabem o que significa. Porque são brasileiras. Então, que é o uso do pretérito mais que perfeito, algumas variações do subjuntivo e tem muitas coisas que dá para você perceber. Outra coisa que eu vou falar vai ser sobre a parte do Kandi. O Kandi do N5, ele começa desde o Kandi mais básico, que é o Kandi de mãe, Kandi de pai, vai falando sobre a família, vai falando sobre comida. Ele vai falando. E cada dia no Kandi, ele dá um tipo de tópico, um assunto, sabe? No do N1, ele não fica dando assuntos. Se vocês perceberem, ele simplesmente dá umas tabelas. A forma de estudo do N1 é muito mais pesada do que os outros níveis. Só que no N3, ele dava um tipo de tópico, falando, ah, Kandi, isso que você aprende nas estações de trem. Aí vai aparecer um monte de Kandi explicando a cada um que aparece estação de trem. Depois Kandi que você aprende no banco. E aí vai ter exercícios, tudo, e isso é legal. O Nihongo Somatomé, ele foca muito em estações de trem, restaurantes, metrô, previsões do tempo. Ele foca, às vezes, em coisas de esportes, mas é mais relacionado a quem venceu, quem perdeu. Não é uma posição do beisebol específico, futebol. Não é uma coisa mais leve. E ele simplesmente começa a jogar um monte de Kandi para cima de você, perguntando o que significa tal Kandi e como ler tal Kandi. É só isso. É muito bom. O Nihongo Somatomé é de Kandi. Recomendo estudar todos eles. Se você usa algum sistema para decorá-los. Mas são muitos Kandis mesmo que aparecem aqui. Então fica um estudo bem pesado. Indo para o próximo, eu vou falar do vocabulário. O vocabulário é o que eu menos estudei. Mas eu acho que é o mais importante. Porque de frente do Kandi, que coloca Kandis soltos, às vezes, para você aprender, o vocabulário, ele dá frases. Não frases. Ele coloca uma palavra nova que você quer aprender e coloca um tipo de substantivo. Ele forma um verbo com uma ação. Então, por exemplo, eu tinha aprendido o verbo abanar o rabo do cachorro. Eu nem lembro como era essa frase em japonês. Abanar eu não sabia, mas eu sabia o que era cachorro. Então, eu aprendi a abanar o cachorro abanar o rabo. Em uma frasezinha, um blocozinho. Então, a parte de gramática vai juntando blocozinhos e vai mostrando um verbo diferente, uma estrutura diferente e vai mostrar algo que você já sabe. Cachorro, gato, vaca, faz isso, aquilo. E isso fica muito legal. Porque tem palavras no japonês que, meu, são muito contra-intuitivas. Tem uma frase que eu aprendi uma vez, que era que era E se você pensar, isso não tem sentido. Só que o Nihongo Sumatomé traduz isso como Não Tenha Medo. E você olha e fala Cara, é um tipo de, vamos dizer, gíria. E a parte do Goi, ela pega exatamente as gírias e traduz pra você, diretamente pro inglês. Esqueci de avisar que esses livros são traduzidos em inglês, não em português. Detalho importante. E bom, eu acho que o Goi é bem importante em todos os níveis, exatamente por causa das gírias. Agora eu vou pra parte de Interpretação de texto, o Tokai. Interpretação de texto no N5 e no N4 é mais uma completação. Um complemento com a gramática. Então, na parte de traduzção de texto vem junto com a gramática, vem aparecendo uns textos bem simples. Ah, amanhã eu tenho que ir pro parque. A professora me mandou uma carta que eu tenho que fazer isso, isso e isso. São coisas simples, nos níveis mais básicos. No N3 começa a ficar bem complexo. Começa a aparecer ideias que você nunca pensou na sua vida. Teve uma vez que eu tava fazendo a lição do N3, do Interpretação de texto. E o texto era enorme, era uma página. E tava falando sobre o significado dos sonhos. Que quando você dorme e tem um sonho, um sono leve, você não tá sonhando. e quando você tem um sono profundo, você sonha. E se você sonha muito, significa que você interrompe muitas vezes o seu sono profundo. Isso significa que você é uma pessoa estressada. As pessoas mais estressadas são as que mais sonham. E os textos acabam tendo uma ideia muito abstrata. Não é uma ideia do tipo, aconteceu um acidente em Hiroshima em tal hora, tal lugar. Não, são ideias e artigos de filosofia que fazem você pensar. Então, a parte de interpretação de texto eu acho muito incrível. O interessante é que eles são os que menos tem páginas, às vezes. É o segundo categoria com menos páginas. Com menos páginas mesmo é a parte de interpretação auditiva. Mas também tem a parte de baixar os áudios. E, sinceramente, interpretação de texto é uma coisa muito, muito bacana de aprender. Você acaba lendo palavras que você não sabe a tradução, mas você começa a pegar a palavra no meio. Tem textos, desde textos pequenos, que aí você faz uns exercícios pequenos sobre. Aí vai aumentando um pouco o tamanho, vai ganhando forma. Até que um ponto que se brincar você está lendo um texto gigante de uma página e na outra página está a resposta das perguntas, quer dizer. E a parte legal do Nihongo Somatomé é que é a folha de resposta solta. Isso daqui é uma informação bem inútil. E o texto aqui, por exemplo, está falando sobre fazer compras e decidir listas de compras na hora de você se organizar. São coisas simples. Às vezes parecem idiotas, mas quando você começa a ler o texto você começa realmente a se interessar porque é um assunto legal. Isso também acontece na prova do JLPT. Os textos que aparecem na prova do JLPT você olha e fala Caramba, sério que tem alguém no Japão que pensou nisso? Eu já li um texto sobre um botão que você colocaria atrás dos táxis. Uma empresa colocou um botão para os clientes porque os passageiros tinham vergonha de falar para ir mais devagar ou ir mais rápido. E a empresa de táxi não sabia o que os passageiros queriam porque tinham passageiros que queriam aproveitar a vista, estavam passando mal. E tinha passageiros que estavam com pressa e eles não conseguiam interpretar isso. Então, os textos começam a falar desde ideias mais simples a ideias muito complexas que ultrapassam os limites do que é concreto acaba sendo abstrato. E, por último, eu vou falar sobre o Nihongo do Interpretação de Gramática e Interpretação Auditiva. Sobre essa matéria, sinceramente, eu não fiz essa matéria. Essa matéria foi a que eu menos estudei. Eu realmente acho que a Interpretação Auditiva N5, N4 é importante para quem está no começo. Eu não fiz o N5, N4 de Interpretação Auditiva. Eu só fiz o N3. E eu nem ao menos terminei porque ainda estou avançando. É muito importante, na minha opinião, que ele começa a falar, ele começa a organizar para você e te explicar frases que só são usadas na fala e não na escrita. E já que o meu forte sempre foi escrito, escrita, 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 acaba que meu ponto fraco se tornou a Interpretação Auditiva. Então, eu não tenho muito bem sotaque, eu não tenho entonações certas e eu não sei muito bem falar de um jeito natural. E isso piorou o meu desempenho em algumas partes. Então, é importante a Interpretação Auditiva. O problema é que você tem que baixar os áudios porque o livro vem junto com o CD. Eu baixei todos esses livros na internet e quando eu fui baixar o livro de Interpretação Auditiva, eu consegui baixar junto os arquivos do CD. E aí, junto com os arquivos do CD, estava a postila, tudo bonitinho, só que eu clicava no áudio e ouvia enquanto eu lia a postila online. Então, não precisa de tanta... Não é tanto problema para você baixar, é só você procurar no lugar certo. Um site que eu recomendo muito é o Read Coffee. É, eu acho que é o Read Coffee o nome. Alguma coisa Coffee. Se você coloca qualquer livro do Somatomé, é para aparecer esse site por alguma razão. E, é claro, tem algumas postagens lá que são curtas, você baixa o livro, o livro volta páginas, mas procura o livro certo com mais megabytes que você baixa o livro corretamente com duas das páginas certinho. E... Esse é o vídeo, pessoal. Eu espero muito que vocês utilizem o Nihongo Somatomé para estudar, porque graças a ele eu estou indo para o N2 do JLPT. Realmente, é algo incrível, porque nem meu curso de japonês me avançou tanto quanto esses livros. E nem meu curso de japonês explicava conceitos tão necessários para mim. Diferente do meu curso. Então, isso daqui foi um bom suporte, um bom sistema de estudo que eu acabei usando. Foi essa sequência de livros. Eu ainda não terminei de estudá-los e eu já fiz a prova do N2. Então, eu só vou zerar todo o conteúdo antes de fazer a prova do N1. E eu espero passar, né? Esse é o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por assistirem.